Vou passar um café. Tenho que guardar algumas louças também. Tenho aqui pra me lavar, porque eu estava tão cansada. Só lavei a louça e deixei aqui no cantinho. Ontem eu fiz um calor de 42 graus, mas passei a sensação de 50 graus. Fiquei tão quente e a gente não estava suportando de tanto calor. Aí aqui em casa ainda só tenho um ventilador. Que aí eu boto no quarto. Durante o dia a gente ficou lá fora. Eu e minhas filhas ficam de noite e a gente já veio pra cá. A gente estava tão calor que ontem o que eu fiz? Eu peguei um copo de água, esses copos de água. E fui botando aos cantos do quarto, né? Que aqui a gente é um quarto só, né? Aí fui botando nos copos, aí botei umas toalhas molhadas em volta da cabeceira ali das minhas filhas pra poder refrescar. E melhorou. Aí peguei um copom de água, perto assim do ventilador, né? Não tão perto. Pra poder o ventilador ventilar e refrigerar um pouco, né? O ambiente. Aí assim que eu fiz. É o que aliviou, né? Porque estava muito quente. Toda hora eu estava indo pra tomar água. Porque é muito calor. Eu boto três colheres, tá? Não boto mais do que isso. Essa colher é daquela de grandona. Não sei se você já viu daquela de colher. Colher velho. Aí o café é vida, né? É tudo de bom. Já tenho que comprar leiteira. Porque a minha leiteira aqui tá sem a alça, né? Então não é bom. É bem básico, tá? Só os pedaços do bolo que meu esposo comprou na padaria. E aí vai ser esse meu café. Eu geralmente não como muito bolo de manhã. De manhã. Eu gosto sempre de tarde. Porque de manhã eu gosto de comer alguma coisa com sal, né? Um pãozinho de forma, um pãozinho francês. Assim que eu estou fazendo. Mas hoje eu vou o bolo que eu estou fazendo. E o leite está estragado. Eu dei lá. Estava bem estufadinho. Ó. Está estufado. Estragou. Já é a segunda caixa. Não joguem fora quando o leite de vocês estragar. Dá pra vocês fazer queijo. Se vocês não viram o vídeo, dá uma olhadinha aqui. Se vocês fazem queijo, não dá. Não tá legal, né? Danone, tá? Danone caseiro, tá? Aí eu peguei outra caixa aqui. Danone. Essa aqui eu tinha que abrir outra. Comece o seu dia hoje agradecendo a Deus por tudo que Deus faz na sua vida. A minha melhor palavra que me define hoje é gratidão a Deus, né? Pelo ar que ele respira. É tudo de bom, né? A gente tem que agradecer a Deus pelo privilégio de a gente estar de pé. E estar fazendo nosso serviço, né? Que muitas pessoas no leite de um hospital nessa hora, que não é nada fácil, né? Então, a gente tem que agradecer a vida por tudo que Deus nos dá, né? É um privilégio. E eu também, eu amo estar cuidando aí da minha casa, com zelo, pra minha família. Caso eu comece sempre pela cozinha e depois vou pelo outro escômodo da casa. Agora sim, vou tomar meu café da manhã. Vou fazer por moço e moela. E cortei batata também, hoje, pra poder adiantar. Já deixei cortada na geladeira. Aí, eu vou tampar, né? Que eu vou tampar. Bem, eu tampei, que daqui a pouco eu... Só que a moela ainda tá congelada, ó. Tem que limpar, né? Com a vontade de comer moela com batata. Só que alguma... Só não tenha cheiro verde, né? Que eu esqueci de comprar. Mas tudo bem, vai ser assim mesmo. Aí, daqui a pouco eu vou fazer o almoço. Ainda tá cedinho aqui. Já vem aqui, ó. Aqui eu já limpei, tá? Pra poder adiantar. É bem facinho, tá? Lembrando que eu já engenizei minha mão. É bem facinho. Se tiver aquela parte amarela, vocês vão passando a faquinha e vai saindo. Que é super fácil. Todas as donas de casa já sabem aí, né? Tô fervendo uma água aqui, quente, né? Pra tirar aquele cheirinho, né? Que fica, né? Fervi uma água quente, ó. E agora eu vou botar o vinagre, tá? Meu vinagre é caseiro. Vou deixar uns 10 minutinhos marinando aqui. Aí depois eu venho e lavo pra poder temperar. Vou deixar tampadinho. Dá 1kg de moela, tá? Mas eu vou tirar, tá? Eu já lavei. Eu vou tirar, porque aqui em casa já tem ainda frango ali. Frango com batata. Então, ó. Vai ficar muita coisa. Essa metade aqui eu guardo lá no congelador, tá? Temperou na hora. Que agora que eu vi ali, tem bastante frango ali. Que sobrou da janta. E aqui em casa, gente, eu não desperdiço nada, não. O que sobrou lá, a gente vai almoçar. E esse aqui eu vou deixar pra janta. Vou triturar meu alho aqui. Aqui no meu triturador. Aqui tem 4 dentes de alho. Ah, gente. Eu vou botar a mão mesmo. A mão tá limpinha. Eu tenho os 4 dentes de alho. Se vocês quiserem botar pimenta, tá? Vocês podem colocar. Eu não vou botar, não. Porque minha família não gosta. Pimenta. Mas eu gosto bem pouquinho mesmo. Eles não vão comer. Aqui eu vou botar leite, tá? Aí vocês podem falar. Ah, leite pra quê? Leite ajuda a amolhecer. Pode ser o leite da preferência de vocês aí. Não vou mostrar a marca, né, gente? Porque eu não tô aqui pra mostrar a marca de produtos, não, tá? Leite. Mas esse meu aqui é sem lactose, tá? Esse é aquele integral que vocês usam aí, tá? Eu vou usar esse aqui porque eu tenho aqui. Daqui a pouco eu vou botar no fogo. Já tá meu arroz lavado. Tem 500 gramas de arroz. Mas aqui em casa, moça e janta. Por incrível que pareça. A gente come pouquinho, tá? Mas só que hoje meu esposo tá em casa, aí eu fiz 500 gramas, que ele come mais um pouquinho. Mas quando só tá eu, minhas filhas, eu só faço 250 e dá. Que é a que eu, minhas filhas, gente, eu não tô fazendo excesso de comida pra não estragar. Aí aqui tem alho. Vou botar aqui na minha panela de pressão. Já botei a moela aqui dentro. Aí eu vou esperar ela dourar um pouquinho. E aí depois que eu boto água pra fechar a panela, tá? Não tem óleo nem nada. Só vou abafar só. E tá só mais um pouquinho só. Agora eu vou fechar a panela aqui. Vou botar molho de tomate, tá? Mas eu não vou colocar não, tá? Três folhas de louro, tá? Meu tico me deu. Ele tem uma arpe enorme de louro. Fechei a panela, vou deixar 20 minutinhos. Botei as batatas pra cozinhar. Esqueci de deixar o feijão descongelando. Aí eu vou fazer um tempero aqui, nessa panelinha aqui. Não vou fazer muito feijão não, porque aqui em casa eu não ligo muito pra feijão não. Aqui tem quatro dentes de alho. Agora eu vou botar o feijão aqui, ó, pra começar a temperar. Vou colocar o sal. Aqui eu tô botando óleo, tá? Mas vocês podem colocar azeite. Também dá um sabor maravilhoso. Agora eu coloquei meu arroz. Já tá lavado. Vou botar o sal. E refogar bem refogadinho. Botei água. Eu não boto muito, porque esse arroz é branco, tá? Até cobrir em cima. E o feijão tá ali. Tá descongelando ali. Já botei tempero. Não tô usando muito aquele escondimento. É, sazon, essas coisas assim. Eu só botei alho e sal, tá? E o feijão eu vou botar uma folha de louro também, tá? Depois, quando estiver descongelado. E ali a panela, ali eu tô esperando sair o ar pra me poder ver. Aí eu vou fechar a minha panela aqui do arroz. A batata já cozinhou também, tá? Já lavei pra parar o cozimento. E a batata eu não deixo muito cozida não, tá? Eu deixo ela meio al dente. Três folhas de louro, tá? E vou tampar a minha panela. Feijão, vocês podem botar o tempero da preferência de vocês. Mas aqui eu só botei alho e um pouquinho de óleo. E três folhas de louro. Ela já tá cozidinha. Aí eu vou botar agora. Aí já coloquei a batata aqui. Agora eu tô botando o alho em pó, tá? Eu mesmo que faço. Três dentes de alho, tá? Ainda não tá no fogo não, tá? Vou botar. Vou fazer um angu, tá? Ó. Aí eu vou botar aqui no fogo. Deixa dourar aí. O fubá eu vou fazer com esse aqui, ó. Fubá fino. Aí. E essa vasilha aqui, tá? Deve aqui ter uns 500 gramas de alho, tá? Isso aqui é o meu copo de requeijão, tá? Que eu sempre guardo pra medida, ó. 200 gramas. Aí eu vou colocar dois copos desse aqui. Coloca aqui pra vocês verem. Vocês fazem a quantidade que foi da sua família. Eu vou fazer pouca quantidade. Que de noite eu vou fazer outra cardápio, tá? Aí eu vou botar só a metade, tá? Então, aqui, ó. Então, 300 gramas. Que é a metade que eu fiz aqui, ó. A outra eu pego, ó. Esse mesmo copo aqui, enche de água. 200 gramas de água. Só pra diluir aqui o fubá, na hora lá do fogo, ele não empilotar. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like de vocês. Se inscreva aqui no canal. A nossa família cada vez mais está crescendo aí, tá? Eu conto com vocês aí. Ó. Eu acho bem melhor aqui, do que lá no fogo. Pra não empilotar, né, gente? Pô, Jesus. Eu já acabei me tornando aqui. Botar só mais um pouquinho de água. Bem pouquinho mesmo, tá? Ó. Diluir bem aqui, tá? Pode diluir aqui, enquanto a água ali tá fervendo, tá? E o feijão também, ó. Tá descongelando aqui. Deixa eu deixar meio abertinho, pra não sujar o fogão. Agora eu vou botar o fubá aqui, ó. E você vai mexendo, tá? Um pouquinho. E você vai mexendo bem devagarinho aí. Até começar a engrossar, no fundo. Vocês podem botar uma massa de tomate. Botar um orégano aqui também, tá? Quem gostar. Despedacinho também de queijo ralado também. Fica muito bom também. Começar a engrossar aqui. E essa panela aqui, garra pra gente. Ele tem que ser bem rapidinho. Quando começar a grudar, assim, do fogo, vocês podem irrigar aí. Meu feijão ficou bem consistente. Eu gosto de feijão assim. O arroz ficou bem soltinho. Ali é o angu, né? E aqui é a moela. Eu botei nessas panelinhas pequenas, que é melhor. Aqui em casa eu faço isso. Acabou de usar a panela de pressão, já vou guardando. Aí eu já botei nessa panelinha aqui. Se vocês quiserem botar o molho, vocês podem colocar. Mas eu vou deixar sem molho, tá? Ficou assim meu almoço bem simples. O que vocês acharam aí? Deixa eu almoçar aqui. Eu tô tão cansada. Acabei de estender bastante roupa ali em cima. E hoje também tem festa de 15 anos. A colega da minha filha ao lado da escola dela vai ser na Igreja Batista, 5 horas da tarde. Aí você já sabe como que vai ser. Lavei minhas roupas ontem de noite, né? Como vocês sabem que meu esposo trabalha à noite. Aí minha máquina faz um barulho. Aí lavo de noite, assim que ele sai. Bato as roupas. Aí quando é de manhã, aí eu vou estendo minhas roupas. Aí botei ele em cima mesmo. E lá se é carraco, né? Porque eu boto no esmaral alto. Tem um cachorro pequeno. Ele destrói tudo. Ele puxa a roupa da corda. Então, eu só boto as roupas na corda quando eu tô em casa. Quando eu saio, eu prefiro botar lá na corda, lá da varanda, lá em cima. Gente, eu já perdi tanta roupa. Porque esse cachorro já me rasgou, minha roupa puxou da corda. Meu esposo trouxe esse cachorro da rua. Aí você já sabe, né? É bem complicado pra você domesticar cachorro de rua, né? Tá na benção. Já adiantei algumas coisinhas aqui. Já lavei louça pra poder adiantar. Botei minha geladeira também pra descongelar, que tá gelo. Muito gelo. Já não vou estar filmando lá. Não conheço ninguém, né? Porque é amiga da minha filha lá da escola. Eu não conheço ninguém. E aí também não gosto de estar filmando lugar que eu não conheço. Se fossem meus parentes, tudo bem. Eu até filmei um vídeo agora pra vocês, né? Dessa faxina que eu limpei. Esse vestido aqui, meu esposo me deu, tá? De presente. Gente, eu nunca usei, tá? Aqui, vocês sabem que eu tava um pouquinho... Gordinha, né? E aí esse vestido não entrava de jeito nenhum. Aí graças a Deus, né? Emagreci. Eu vou com esse vestido aqui. Ele é bem bonitinho, tá? Ele... Ele é esse tecido aqui, gente. Eu não sei o tecido dele, ó. Não sei explicar. Mas ele é bem confortável, sabe? Ele é assim, ó, tá? Eu botei ali um... Uma gambiarra ali pra vocês verem. É meu tripé, né? Provisado. Aí ele é bem compridão, tá? Eu tô querendo botar uma sandalinha. De amarrar. Rasteiro. Tipo rasteirinha, sabe? Eu gosto de coisa assim, bem confortável, tá? Ele é de manguinha assim, mas você pode... Não cortar ele, tá? Então vai ser assim, bem básico também, tá? Esse vestido é bem comprido. Ele é bem bonito, tá vendo? É uma malha... Ele não é quente, tá? E vai ser ideal, né? Porque vai ser... Cinco horas da tarde. Tá ótimo, né? Lá também tem ar-condicionado também, né? Então não vai ficar tão quente, ó. Eu gostei, tá? O que vocês acharam desse look? Agora eu vou mostrar da minha filha. Ó, bem bonitinho. E ele aqui, ó. Tem um tipo um elástico, tá? Um elástico aqui, ó. Tá? Se quiser botar um cintinho, fica bonitinho também, tá? É bem versático. Ele é lindo demais, tá? Esse aqui é um lencinho, né? Pra botar assim no pescoço, tá? E ele é de amarrar com essa fita aqui lindíssima, olha. Acho que é uma seda, né? Eu não sei o... Eu não sei a marca dele, ó. Acho que é esse aqui, ó. Eu não sei a marca dele, ó. Mas ele é um pano muito bom, tá? Dá pra vocês verem aí, ó. Bem bonitinho, tá? Com esse frisado aqui, ó. Um design bem bonitinho. E ele é de amarrar atrás, tá? Eu já mostrei vocês aí em outro vlog aí. E eu dei pra minha filha esse aqui. Porque esse aqui não entra em mim. Nunca usei, né? Mas não entrou em mim mais. Olha que lindo. Com esses detalhes. Olha isso, gente. Eu acho um arraso. Você chegar com uma roupa preta, gente. Eu amo. Mas aí, filha, fica todo mundo igual. Aí eu resolvi ir com aquele outro vestido lá, tá? Eu achei lindíssimo, ó. Com esse lenço aqui, ó. Muito lindo mesmo, sabe? Amei, tá? Muito bonito mesmo. Aí minha filha vai com esse aqui. O que vocês acham desse detalhe, gente? Olha, lindíssimo, tá? Muito bonito mesmo, ó. Tá? Bonito, ó. Então vai ser esse look. Ai, gente. Hoje eu não tava cooperando esse telefone. Mas eu achei lindíssimo, tá? Minha filha mais nova, ela escolheu esse aqui, tá? Mas eu comprei um outro pra ela aí, tá? Ela decidiu que é esse rosinha aí, tá? Ele também é bem bonitinho, ó. Com esses detalhezinhos aqui, ó. E ele é um rosinha lindíssimo. Muito bonito mesmo, ó. Com esse detalhezinho. Porque o que eu comprei, tá? Eu acho que tem vídeo aí, tá? Eu comprei ele. E só que tá muito grande ainda nela, tá? Eu comprei uma... Tipo um top. E uma saia compridona. Mas aí tá larga. Aí vai ter que ir na costureira. E aí não dá tempo. Né? Então, ela vai com esse aqui. Mas é bem bonito também, ó. Lindíssimo, tá? Então é esse look aqui que a gente vai. Pra festa. Eu acho que eu já tenho vídeo aí, tá? Que eu mostrei vocês. Que eu comprei lá na... Não sei se eu não me engano. Foi na Shopee ou na Shein, tá? É uma saia compridona. Só que... Pra minha filha tá muito larga aqui, tá? Aí eu vou ter que levar na costureira. Aí tem esse... Essa brusinha aqui, ó. Tá? Ó. Bem bonitinha também, é. Acho que é o azul royal, tá, gente? Tá? E ela é... Essa saia aqui, ela é bem compridona, tá? Ela tampa o imbigo, tá? Ela é bem alta. E é lindíssima também. Muito bonita também. Mas... Não vai dar tempo, né? De eu levar na costureira. E a costureira aqui perto de casa... Ela não entrega no mesmo dia. Só no outro dia. Então... Aí não vai dar tempo. Aí minha filha vai com esse... Esse rosinha, né? Que tá muito larga, né, gente? Apesar que ela é larga mesmo. Mas aqui, ó. O elástico tá muito largo. Né? Então eu vou ter que pedir a costureira pra botar outro elástico. Porque minha filha tem 10 anos, né, gente? Aí ela é magrinha. Aí não vai dar, né? Vem muito largo o elástico. Mas é bonito também, né? Uma cor bonita. Essa dica que eu vou falar aqui com vocês aqui. Que vai servir pra ajudar vocês aí. Que tá sem grana aí. E não sabe o que fazer na hora de vocês tocar o seu negócio aí, tá? Vai ser uma dica. Hoje a gente foi pra comprar no atacadinho. Compramos 20 Guaravita. Desse aqui, ó. 20 desse. E compramos também água. Aproveita esse sol aí. Não sei na cidade de vocês aí. Porque aqui tá fazendo calor de 42 graus. Eu chego, tô suando. Então, investe aí, gente. Salgadinho, Guaravita, refrigerante, água. Que os pessoal procuram muito na rua. Esse salgadinho também, sucesso total, tá? Que os pessoal compram bastante. Esse aqui também, ó. Da Piraquê também é muito bom mesmo. As pessoas procuram demais esse aqui, tá? Tô falando essa dica aí pra vocês. Porque experiência própria, tá? Meu pai começou, quando ele ficou desempregado. Ele começou vendendo essas coisas aqui, tá? E era um lucro certeiro, tá? Toda hora a gente ia lá comprar mais água. Mais Guaravita, tá? E esse biscoito aqui, ó. O que mais vendia lá na barraca do meu pai. Era esse biscoito aqui. E comprei esse aqui. Aí eu comprei. Serre desse biscoito de vaquinha. Quatro desse de morango, tá? Que ele é muito bom. Foi bem baratinho. Esse aqui foi um pouquinho mais novo. Mas ele é sem recheio. Minha filha gosta. E esse aqui é muito bom também. Compramos seis desse aqui de queijo. Também é muito bom mesmo. Aí aproveitando, aí eu vou falar pra vocês o valor que foi, tá? Vocês vão ficar de boca aberta, tá? Quanto que foi essa água, já? Noventa e nove centavos. Noventa e nove centavos. Você vai aí nesse... Nessas... Nas ruas aí, você compra água aí por dois reais, tá? Lembrando que a gente comprou a de duzentos ml, tá? Aí vocês fazem a continha aí, né? Continha a conta que vocês vão vender aí, tá? E eu não comprei daquela maior. Porque eu sei que... Isso aqui é pra minhas filhas levar pra escola, tá? Mas eu trouxe essa dica aqui pra vocês. Quando eu vi lá, eu falei... Eu vou trazer essa dica pras meninas aí. O pai de família aí que tá desempregado, tá? Então é uma dica aí ótima pra você aproveitar aí, tá? Aqui foi vinte reais, tá? Então foi um real cada um. Esse Guaravita também foi um real. Aqui, aonde que a gente mora, a gente paga um só desse Guaravita é dois reais, tá? Tem lugar que tem dois e cinquenta, tá? Então é um lucro certo. Aí, vou falar o valor que a gente gastou aqui no atacadista, tá? Cem reais, ó. Cem reais. Sobrou de troco nove e trinta e dois. Ai, não tá focando. Nove e trinta e dois. Aí, com esses nove e trinta e dois, passei no outro mercado. Aí, tava uma promoção lá. Tava vendendo cenoura e batata. Dois reais cada saquinho desse aqui. Aí, comprei, tá? E nesse atacadista também que a gente comprou, também comprei o detergente. Que aqui em casa tava sem detergente. Eu comprei dois. Tava um e cinquenta. Tá? Então, dos noventa reais, incluindo os dois detergentes. Aí, passei lá no outro mercado, pequenininho, perto aqui de casa. Aí, tava numa promoção boa. As cenouras, ó. Dois reais cada pacotinho desse aqui, tá? Porque vale a pena vocês correr preço aí, tá? E ainda me sobrou, ó, um real. Então, tá valendo a pena aí vocês correr preço, tá? É a forma que a gente faz aqui pra economizar, tá? E não esquece aí, compartilha esse vídeo aí que vai alcançar muita gente aí precisando dessa dica aí, tá? Conto com vocês aí, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lares de vocês. Até o próximo vídeo.